Você vai ver na edição de hoje no Vale do Aço, homem atingido por disparo de arma de fogo no rosto, mesmo ferido, consegue chegar ao hospital caminhando. Tentativa de homicídio aconteceu por causa de uma dívida. No Vale do Mucuri, policiais penais participam de curso para aprimorar as técnicas utilizadas dentro e fora das unidades prisionais. Você já ouviu falar do golpe do terreno? Golpistas vendem o que não existe. E a Prefeitura de Manhuaçu registra primeira morte este ano por causa da febre maculosa. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record